E aí, Tati? Gostou de Julio César? Olha, não vou falar genial. Eu gostei. É uma experiência nova. Eu não li ainda nenhuma peça histórica do Shakespeare. E eu acho que vai ser diferente, maluco. Diferente, porém, com o toque Shakespeare de sempre. Olá, pessoal! Estamos aqui para começar Julio César. Nosso projeto Shakespeare está indo adiante com a primeira peça histórica. É a primeira vez que nós vamos ler com vocês uma peça histórica. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo. Antes de mais nada, se você está gostando do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho e faça a propaganda da gente. Sabe que, eu gosto muito dessas peças históricas. Eu acho que a gente vai cada vez gostar mais. Eu não tinha lido também. Eu falei, eu gosto muito, mas não. Eu gosto muito de a gente estar começando a ler elas. Acho que a gente começou super bem. Agora que eu li o primeiro ato do Julio César e li o texto, eu li nesse e nesse aqui. Mas eu li as introduções desse, ainda não li todas desse, que tem uma uma fruta na crítica bem maior e é em inglês, né? Mas aí aqui tem a do Harold Bloom, tem a do tradutor, que é aquele cara que me deu aula. Então eu tive aula sobre essa peça. E eu achei muito legal. Achei que as considerações do Bloom sobre sobre o fato de ser ou não fiel à história, de retratar ou não o cara como herói ou como o Bruto como herói ou não, achei muito pertinentes e acho que achei aquele comentário que ele fez, que ele fez que o Bernard Shaw reclama do Shakespeare, que ele tinha feito essa peça e não era nem um pouco fiel, então ele refez e fez e fez o Júlio César dele, só que o Júlio César dele não durou 50 anos, esse aqui já está há séculos com sucesso. E outra coisa que eu fiquei pensando, o que a gente pode dizer, né, com tanto afastamento histórico de o que que é um herói, o que que foi um herói, porque hoje em dia a gente é muito mais, a gente dá muito mais valor ao herói do dia a dia, né, que é exatamente esse herói de Shakespeare, né, o cara que não é perfeito, que é humano, eu acho que é por isso que cada vez é mais atual, a peça é mais atual, as peças dele são mais atuais. É, eu acho que é exatamente por isso que a gente ainda se identifica com as peças, com os personagens, né, tanto nas comédias quanto nas tragédias, porque, não importa o gênero, porque eu acho como o Blum já disse, já se adiantou há muito tempo aqui, o Shakespeare estava escrevendo sobre o humano, então desde um, desde um César, né, de um Júlio César, até a gente, todos somos humanos e todos os personagens que passaram pelas peças do Shakespeare, sendo eles já, né, peças históricas, baseadas em, em pessoas reais, seja, há histórias já pré-existentes, que ele só reescreveu, ou peças que ele mesmo foi que escreveu, que originou da cabeça dele, todos eles têm aquele toque Shakespeare que é trazer pelas falas, né, dos personagens, porque é uma peça, então aqui é, praticamente, não existe uma narrativa, existe só trocas, né, de falas, por essas falas ele consegue transmitir tudo que tem de humano, né, nas pessoas, e aí a gente acaba se identificando com os personagens aí, tanto históricos quanto os fictícios, e eu acho que é isso que, é isso que resume Shakespeare, assim, é a genialidade dele, a gente sempre fala, é exatamente isso aí, a gente não está falando coisa nova, né, Malu, porque o Bloom escreveu um livro que é esse aqui, né, que é a invenção do humano, a invenção do humano só para falar sobre isso, e que, a Malu já falou, essa edição aqui traz traduzido a parte do Júlio César deste livro aqui, então, quem comprar essa edição aqui está ganhando um presentão, tem esse texto do Bloom, e o próprio texto do tradutor, que nem a Malu falou que já conhece, a gente já leu outras traduções dele, A Tempestade, e o Romeu e Julieta também é dele, né, se não me falha a memória, é muito boa, Tempestade e o Romeu e Julieta e esse, e esse, então, e outra coisa que eu achei, desculpa, o que eu achei muito legal, foi que ele, na introdução dele, ele coloca também sobre esses personagens que a gente super, tipo assim, a gente conhece desde sempre, né, o Bruto, o cara que traiu o César, até a Tu Bruto, né, então assim, são coisas assim, Shakespeare requentava, digamos, histórias, eu acho que, parece que eu estou diminuindo ele, mas eu quero dizer, ele tinha uma genialidade em requentar essas histórias, e ele usava uma coisa que eu acho que é tão importante, que às vezes os escritores esquecem, talvez até porque ele, por ele escrever teatro, ele tinha essa preocupação de prender a atenção do público, né, então ele faz a história, ele não deixa de contar a história, ele não deixa de trazer os fatos, mas ele faz a gente ter aquela curiosidade, aquele, o pessoal que faz, escreve para seriado, tem isso, né, sim, tem que sempre emendar uma coisa, é, e prender a atenção, sempre tem uma tempestade, né, assim, tem uns canhões, tem alguma coisa para, imagina, né, tu tá no meio ali da plateia e tu ouve aquilo, já dá uma acordada se tá com vontade de dormir, sim, então acho que essa preocupação dele é muito importante, e se sobreviveu aos séculos, é porque essa preocupação é importante, as pessoas parecem que vão esquecendo, e até fazendo um gancho agora, porque a gente vai falar isso depois quando nós falarmos do próximo episódio do Ulisses, que a gente tá fazendo leitura conjunta também, até quanto tu tem que fazer tantas inovações linguísticas, né, e não, e não entrar na história, né, porque assim, ó, é legal, os modernistas vieram e fizeram uma confusão linguística divertidíssima, muito, mas às vezes tu tem que lembrar que a linguagem, ela tá ali pra te servir, né, não é, tu não pode ser um escravo dela, não pode ser escravo da inovação, a ponto de escrever uma história que não vai prender o teu público, e aqui ele escreve essa história que vem prendendo o público há muitos e muitos séculos, né, sim, e outra coisa que eu gostei também que ele colocou, ele tinha falado até quando ele deu a aula sobre a questão, pra quem é fã da Divina Comédia, e agora tá rolando uma leitura muito legal da Divina Comédia, até eu tô, eu tô aproveitando, indo nessa carona, tem uma menina, a Renata Martins, tá fazendo essa leitura no Discord, então é super bom, porque daí tu lê os cantos e lá vai colocando um monte de material sobre aquilo, mas enfim, tudo isso pra dizer que ele coloca, Dante coloca o Bruto na boca do, no último círculo do Inferno, que é o pior círculo, que é o círculo que é o contrário dos outros, ele não é quente, ele é gelado, né, e lá tá preso o diabo, ele tá preso, e só consegue ficar com o corpo pra fora e ele tem três cabeças, pra vocês verem o quão importante é o nosso Júlio César, que os dois traidores, o Cássio e o Bruto, estão ali, junto com nada mais, nada menos do que Judas e Scariotes, então assim, os três estão sendo eternamente mastigados pelo Mephistófolis, que também tá lá preso naquele friozão, então assim, ó, ele é tão, é tão ruim a traição, a traição é um pecado tão horroroso que ele tá lá, só que o Brutus, e aí quem leu Meditações de Marco Aurélio vai se lembrar, ele é estoico, então o estoicismo é aquela pessoa que recebe, então o Brutus tá lá, quieto, eu mereço isso aqui, eu tô aqui, porque eu tô no lugar que eu merecia estar, né, diferente dos filhos adolescentes que culpam os professores e a gente por tudo, ele só se culpava, ele se sentia totalmente responsável pelos atos dele, então eu acho que toda essa grandeza acaba vindo, principalmente quando a gente tá lendo a peça, porque quando a gente tá vendo, a gente depende da grandeza do ator, né, e teve atores maravilhosos, né, depois a gente vai botar aqui os filmes também, né, provavelmente no, quando a gente falar do último ato, vamos colocar as referências cinematográficas que são fantásticas, né, então é isso, galera, vamos pro Júlio César? Vamos, então, só complementando um pouquinho o que você falou, Malu, desses textos aí, a gente pode falar, tem coisa muito boa, tem esse texto do Bloom que ele falou, esse livro aqui, acho que a gente, não sei se a gente já colocou ou não, esse sobre o ano 1599, que foi quando o Shakespeare escreveu Júlio César, é um ano bem importante pra vida dele, esse livro tem já, tem em português, tá, e acho que recentemente saiu uma nova edição, agora eu não lembro qual é a editora, mas tem aí disponível em português no Brasil, ainda não li, pretendo começar a ler agora com aqui, o início do Júlio César, também pra ver se trago mais informações aqui, interessantes, mas tem aí muita coisa pra ser lido sobre, né, sobre esse período em que o Shakespeare tava fazendo, na verdade, passando por uma, pode-se falar que é uma, tipo, uma transição, né, Malu, porque ele já tinha se consagrado como um bom comediante, um bom escritor das comédias, e aí ele vai, ele também, quando ele escreve Júlio César, ele tá terminando lá aquele processo das peças históricas, que ele já tinha escrito anteriormente, e é o ponto de partida ali, e o Júlio César fica meio ali no limbo, ele é uma histórica com já um preview do que vão ser as tragédias do Shakespeare, porque depois ele vai escrever Hamlet e vai escrever as tragédias que vão se tornar as grandes obras-primas aí do Shakespeare, considerado por muita gente, claro, não tirando o valor de todas as outras peças anteriores, mas então ela tá ali nesse meio termo aí, eu acho que daí isso é legal a gente pensar também, porque a gente vai ver agora mais uma tragédia, todo mundo já conhece o que acontece na história, mas eu não sei se é o Bloom ou se é o próprio tradutor que fala aqui na introdução, né, Malu, é que, por exemplo, por que que as pessoas ficavam tão empolgadas ao assistir essas peças, já sabendo o final, porque não é o final que vai trazer a coisa pra peça, porque as pessoas já sabiam o que acontecia, todo mundo já sabe o que acontece com o César, mas, aí, acho que é o Bloom que comenta, quem não sabe são os personagens, então a gente vai pra ler a peça, né, e a gente tá vendo ali o que todo mundo tá pensando, o que todo mundo tá fazendo em volta, e a gente fica empolgado com isso, né, lembrei até da gente falando da Romeo e Julieta, que a gente ficava torcendo pra ter um final diferente, né, e a gente quer ver, porque a gente sabe o que vai acontecer, mas os personagens vão saber o que vai acontecer, e a gente quer saber como é que eles vão agir, isso é muito interessante, né, isso é muito legal, e 1599, foi um ano muito importante pro César, pro César, pro Shakespeare, e assim, gente, eu sempre faço uma coisa aqui, sempre eu pego os personagens e eu imprimo, eu gosto tanto, e quem tá no grupo sabe, eu faço até um marcador com os personagens, esse aqui, eu não consegui botar no marcador os personagens, porque são milhares de personagens, olha o tamanho do elenco, então eu botei numa folhinha, eu gosto de ter assim, separado o livro, eu gosto de estar olhando pra eles e vendo, isso mostra uma coisa, Tati, que, o que que aconteceu? Aquele ano, ele era dono do teatro dele, né, ele inaugurou o teatro e virou um dos donos, então ele tava muito rico, então ele tava podendo contratar o elenco, tinha gente sobrando, ele tava economizado no elenco, então ele pôde fazer um baio do elenco, porque eu acho que essa peça foi a de estreia lá, né, do, do Globo Theater. É, então, esse é uma das curiosidades também, reza a lenda, né, que, como não tem um documento oficial e tal, mas tem um documento de um, acho que um suíço, um turista, né, que tava passeando por Londres e fez uma anotação no seu diário dizendo que ele assistiu uma peça, mais ou menos, que batia com essa época e era uma peça histórica, ele não entendeu muito porque era em inglês e ele não entendia muito bem em inglês, mas que ele fala que foi muito bom e tal, então aí presume-se que foi a primeira peça a ser encenada, né, nesse novo espaço aí, assim, de estreia total, né, Malu, só sucesso. Só sucesso. Nosso amigo Shakespeare tava, tava se achando. Tava se achando, com razão. Eu não sei, eu não sei se eu li isso ou se isso veio agora na minha cabeça, mas eu acho que eu li, tá, porque que foi, o Shakespeare, ele encenava o Júlio César ou eu que tô enganada, Malu, você leu isso em algum lugar? Em algum lugar, mas eu acho que é uma, é uma coisa, eu acho que o Blum disse naquele ensaio que, tipo, ele poderia ver muito bem ele sendo o Júlio César. Entendi. Ele poderia ver, porque como ele, tipo, era o manda-chuva, assim, eu acho que era isso, mas depois a gente dá mais uma lida. Sim, vai ser interessante, né, imagina? Estreia, assim, sucesso total, primeira peça naquele, né, teatro super, com um monte de gente, contratou a galera toda aí pra participar e ainda ele atuando como o Júlio César, né? Foi estrela da peça, esse é um monte. E aí também tem a questão que eles falam ali das críticas sobre ter relógio na peça, ter alguma coisa que não tinha nada ali, mas a gente já está acostumado, até o Hamlet que, ninguém vai dizer que Hamlet não é uma obra-prima, né, pelo menos, não vamos dizer aqui do nosso canal, pelo amor de Deus, e ele foi pra uma universidade que nem existia na época que ele nasceu. Então tá ótimo, tranquilo, a gente já está acostumado com isso, a gente não está esperando uma, essa coisa de ser perfeita, a história. Não, até porque não é isso que a gente vê aí, não é isso que é o intuito do Shakespeare na peça, né, a gente acaba vendo que ele não faz, ele comprime, né, até o tempo, porque ele não vai narrar as grandes conquistas do Júlio César, ele vai comprimir ali por um período curto e ele, e também assim, ele não vai levar a cabo o tempo que leva desde as conquistas e tal, até o declínio, até o, até a, toda aquela armação pra, pra matar o Júlio César. Então, isso aí ele, mas acho que isso, ele consegue fazer bem, né, ele sempre trabalhou com a questão do tempo muito bem nas peças e, e eu acho que isso ele tira de letra e é isso que uma peça tem que fazer, né, e não importa se ela é histórica ou não, não dá pra ficar encenando a vida inteira do cara ali que vai ficar muito chato, né, aliás, a forma que ele começa a peça já é muito legal, né, porque eu acho que às vezes as pessoas podem assim, ah, uma peça histórica deve ser chato, né, e, já começa muito engraçado, assim, achei já, é, e a história a gente pode, pode pegar nos livros de história, né, pensem, um campfire, que é um cara que sempre põe, põe no tipo, no histórico, ele tem uma equipe inteira pra ajudar ele a fazer isso, então, aqui não, aqui a gente quer se divertir também, então eu vou falar da Seda 1 apresentando os personagens e a gente chega ali no iniciozinho, né, nós temos o Flávio Maruno e alguns plebeus no palco e eles estão muito preocupados com esses plebeus porque os plebeus estão na rua sem a insígnia da profissão deles porque naquela época eles só poderiam estar circulando se eles fossem, se eles tivessem trabalhando e com o, digamos, o crachá, o crachá de que eu sou o fulano oficial que nem aqueles guardadores de carro que às vezes tem o oficial da prefeitura, né, eles tinham que ter isso e ele começa a, e aí começam aquelas coisas engraçadas, aquelas trocadilhos deles, ele, eles, o cara que é o sapateiro diz que ele é um remendão, ele faz remenda em sapato, mas ele não diz isso, ele faz uma coisa, ele faz remendo nas almas, ele faz toda uma coisa e eles começam a se irritar porque eles não querem gente na rua e a gente vai estar sabendo, né, que eles não querem gente na rua porque está todo mundo comemorando a vitória do César e eles não querem e eles não querem que em Deus em tanto o César. Sim, e achei engraçado que o, nessa discussão cômica aí com o sapateiro, né, que o sapateiro responde, é, porque que o, o Flávio, né, que é um dos caras que está repreendendo ali os plebeus, fala, mas por que não está em sua loja? Já na página 44, logo no começo. por que guia esses homens pela rua? Ou seja, eles estão, estão falando que eles estão fazendo baderna e amontoando gente pra, pra fazer, é, pra, pra lá ver o César que, que, aplaudir, né, pra aclamar. Aí o sapateiro responde, ora, ora, senhor, quero fazer essa gente toda gastar os sapatos, assim tenho mais trabalho e ganho mais dinheiro. É engraçado. Ué, o cara, é muito engraçado, não é? A gente tá lá, você espera, tá falando assim, nossa, agora vou ler um negócio que é super denso, Júlio César, não sei o que, Shakespeare, aí você, a gente vai acostumando que Shakespeare era que nem a gente, ele só tá falando que o sapateiro quer que as pessoas gastem sapato pra ele poder ganhar mais dinheiro, horas. Bora, 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 e eles estão babos também porque eles, eles dizem que não pode comemorar sobre quem tá triunfando sobre o sangue de Pompeu, eles não acham correto, mas o povo não quer saber, o povo quer comemorar, quer que gasta em sapato, quer ganhar o dinheiro em arrumar, né? Sim. E ele fala ali também que ele é um cirurgião de sapatos velhos, quando escorrem risco de vida, eu os resgato, então ele é muito importante, e assim é toda essa cena, assim, né? E daí no final, o Flávio, que é esse mesmo, que tá sempre esse mal-humorado aí, fala a última frase bem impactante, né? Ou o César tentará subir aos céus além do alcance da visão humana, cobrindo-nos de sombra e servidão. Porque o que ele acha? No momento que o César se tornar absoluto, se tornar um ditador, ele, o povo, vai ficar nas sombras e ser servo, né? Isso. Justamente o que acontece nas ditaduras, né? É, eu acho que ali a preocupação dele não é nem com o povo, né? A preocupação é com eles mesmos. Porque a sombra vai cair, os plebeus aí já tinham, né, uma certa colocação ali social abaixo de todo mundo, né? Até por isso tem todo esse tipo de controle, mas eu acho que é porque quem perderia mais seriam os próprios senadores, né? As pessoas ali do alto escalão ali junto com junto com o Júlio César se ele chegasse ao poder, o poder tirano, né? O poder de se tornar rei e se tornar um ditador ali. Eu acho que daí é essa essa é a grande preocupação deles ali. É, a grande preocupação que faz, né, o que move os inimigos de César não é uma preocupação de, ah, tem inveja, e quero destruir. Não, eu quero preservar a república. Então, eles fazem tudo em nome de preservar a república e não ter um imperador, né? Um imperador. Então, e aí a gente tem na segunda, aí essa foi a primeira cena, já é rapidinho, né? Ah, mais uma curiosidade, só que a gente não falou, essa peça é bem pequena, né, Malu? Ela é bem bem enxuta, né, comparação com todas as outras, assim. Mas eu acho que daí depois a gente fala, mas tem até um porquê, porque não, como, pelo fato de ser uma coisa histórica, e ser, parece que o Shakespeare, ele enxuga mais as falas e as ações, né? O negócio não toma tanto tempo, assim, que nem nas outras peças. Mas aí temos a cena dois, né, que já aí entra o nosso personagem principal. Aí vem o César. A gente tem nessa cena um, uma noção do entorno, do como é que tá, como é que eles estão em relação ao César, tanto os plebeus, quanto os senadores, ali os mais importantes, e agora a gente chega no cara mesmo, né? Então é legal, porque a gente tem uma noção do que que tá circulando ao redor dele, e agora como é que tá ele mesmo, né? O que que ele está up to, né? Isso. E aí começa a cena com a esposa, né? Ele gritando, como qualquer homem, né? É. Mas uma curiosidade, eles falam, o César e os outros também, a maioria dos outros ali também falam na terceira pessoa. Eles falam que eles falam, sempre se referem a eles como o César, não sei o que lá, eles sempre se referem assim, né? Sempre não, mas é muito comum isso acontecer, né? É. Que a gente já tinha visto uma outra, numa outra peça do Shakespeare, né? Tipo, quando ele, ele considera que ele é o Estado, né? eles falam assim, porque ele está, não estaria sendo assim, como é que diz, assim, egoísta, não estaria sendo, eu acho, na verdade, eu sou o Estado, então, se eu falo assim, eu estou falando do Estado, da vontade geral. Sim. É linguagem, eu acho que dá pra dizer, assim, que é de ditador, assim, né? E aqui a gente, aí tem uma vidente na cena, a esposa dele e tal, e aí eles estão falando sobre isso, né? Eles estão no meio da multidão, não, como é que está? Eles estão aqui, está aqui o Antônio, que é o grande, seria o grande amigo dele, né? Seria da, porque depois a gente vai vendo, assim, dá pra ver até os personagens ali, quando a gente lê os personagens. Tem o Tim César e o Tim Luto. Sim. Tem várias facções, aqui. Então, a princípio, no início, o Bruto é o super Tim César, né? Eles estão ali juntos, eles ficam falando e chega o tal do vidente dizendo pra ele a frase, ficou famosa também, tema os idos de Mars, tema os idos de Mars. Sim. E César acha que ele é um mau agorento, né? Sim. Ele fala, e ele, só um exemplo aqui do que a gente falou, nesse, começo da cena 2, aqui na página 46, ele fala, César, né? Bem, César se virou para escutar. É ele mesmo que tá falando, né? Ele falou que escutou alguém chamar, e aí ele fala, César se virou para escutar, então diga, né? Aí que o vidente faz a fala, até meus idos de Mars, né? É. E o Bruto já começa a dizer que ele tá conturbado, né? Ele e o César já começam um pouco de... Seria assim, não dá pra dizer assim que é o complô ainda, porque ele está falando da temeridade dele, né? Dessa lixa que ele tem, que ao mesmo tempo ele acha fantástico o que o César fez, e gosta do César, e acha o César honrado, mas ele está nisso porque ele acha que se o César for aclamado imperador, aí ele vai estar desonrando tudo que foi conquistado até ali, porque a verdadeira honra estaria em manter a república, né? É, mas assim, eu acho que... Não sei, mas pra mim, não sei se é porque a gente já sabe ele, mas pra ficar meio claro que assim, o Cássio já vai conversar com o Bruto ali já com a intenção de... porque ele já tinha, né? Ele precisa da ajuda do Bruto porque ele sabe que tem muito... Porque ele é um cara importante ali que é muito próximo do César, então se ele conseguir dobrar o Bruto, quer dizer que eles provavelmente vão ter sucesso ali na empreitada aí de tirar, de matar o César. Mas o Bruto não está... Ele não é guiado assim, né? É. Exatamente, o Cássio. Aí a gente estava falando nos outros vídeos e a gente terminou de ler o Otelo e então a gente tinha lá o Cássio sendo o cara que foi enganado, né? Enganado não, quem foi mais enganado foi o Otelo, mas o Cássio ali entrou na... Participou sem saber de nada e participou de tudo. É. E aqui a gente está vendo mais um Cássio aqui, né? Mais um Cássio. Aqui o Cássio é o Iago que está plantando a semente do mal. Aí ele começa a puxar muito o saco do Bruto, né? Sim. Ele diz, muita gente se lamenta, Brutos, por não terem espelhos que revelem aos teus olhos o teu valor oculto. Sim. Para que enxergue a tua própria imagem, sabe? É. Começa assim, ele começa a usar as armas dele para seduzir o Bruto para a causa dele, né? E outra coisa, né? Eu senti, eu não sei se você também sentiu, Malu, que o Cássio tem muita inveja do César, né? Porque aqui na página 41 ele fala assim, não sei o que tu pensas desta vida, nem peço a opinião da raça humana. Olha, nem peço a opinião da raça humana. Mas eu, por mim, prefiro não ser nada, a ser, viver e estremecer a sombra de alguma criatura igual a mim. Tu e eu nascemos livres como o César, né? Então, ele está falando assim, ele não quer viver a sombra, né? Do César ali, ou seja, mas eu sinto, é que nem a gente falou assim, ele não quer ser, ter um tirano. Eu acho que é isso que está por trás, mas ao mesmo tempo quando ele está falando assim, eu sinto uma certa inveja dele, até porque depois ele vai falar que salvou o César no Rio, né? E ele faz toda aquela conta que ele foi mais corajoso, e tal, então, meio que deixa o César assim numa posição de que o cara foi frouxo e ele foi um cara mais corajoso, né? Então, ele faz questão de colocar o César para baixo aí. Ele conta episódios em que ele teria salvo o César e ele em ressentidão, assim, né? Tipo, ah, eu que fui o herói mesmo e ele que foi covarde e sai de herói. Sim. Né? Tipo, ah, vai estar mal agradecido, assim, então a gente vê um clássico ressentido, né? Sim. E aqui chega, e também com isso ele vai alimentando essa coisa do bruto de que ele, o bruto é um cara que diz, né? Que ele ama, ele ama mais a honra do que teme a morte. É. É uma frase que ele fala isso, assim. Então, ele quer manter o que é honra, né? Então, ele vai alimentando, ele vai alimentando ali para fazer o bruto ficar como ele contra, eles não se dizem contra César, eles se dizem contra a ideia de ter um poder único e ser mandado por um igual a mim, ser servo de um igual a mim. É, exatamente. Isso, a república não seria assim, só seria assim no caso que o César fossem conclamados, né? É. E o... E aí, às vezes, eles têm, os homens regem seu destino, né? A culpa nem sempre é dos astros, ou seja, a gente tem que começar a tomar o destino nas nossas mãos. Vai dando todas as tintas para dizer que, para dizer que eles têm que fazer alguma coisa a respeito disso, se isso for se concretizar, né? E o bruto, aí, como um belo estoico, vai falar que... Falar para o Cássio, né? O que disseste vou ponderar. Ao que depois foi... Depois for dito, atentarei achando o tempo certo, né? Então, ou seja, ele está... Ele leva em consideração tudo o que o Cássio falou, só que ele fala que ele tem... Ele ainda tem que ponderar e ele... Para isso, ele vai achar o tempo certo, né? Exato. E aí, entra o César e o seu séquito, né? Sim. E aí, vira de novo uma parte engraçada que é o meu ver, né? E aí, o César... Mas o César tem um feeling muito bom, né? Tem. Ele quer se livrar do Cássio. Por quê? Porque ele é gordo. Não, porque ele é magro, né? Ele preferia homem gordo. Todo canalho é magro, já dizia Nelson Rodrigues. E aí, parecia mais lembrar da gente que a gente fala que o juiz... O juiz. Ele não podia ser gordo. Não pode. Não tem como. Ele diz, olha, eu quero me cercar somente de homens gordos. Claro, que os gordos são sempre gente boa, que dormem toda noite, tem cabelo untoso, mas esse Cássio tem um arfamento esclálido. Já não gostei do Cássio. Pensa demais, homens assim são perigosos. Ele lê muito. Ele continua lembrando depois. Isso está na página 52. E é grande observador e enxerga o espírito por trás da ação. homens assim jamais ficam em paz enquanto houver alguém maior que eles. Então assim, ele já sacou direto, né? Ele viu, aquele magrelo com cara de fome não pode ser gente boa, né? Cara, você é mago, produção, não pode ser legal. E ainda fala que não gosta de teatro. Eu acho que aí foi até uma espetadinha do Shakespeare aí só pra... Só pra mostrar o quão o cara é. Sim. Onde já se viu não gostar do teatro. E aí ele fala uma frase também, né? O César diz eu nada temo pois eu sempre serei César, né? Sim. Então, esse César sabe que independente de estar vivo ou morto ele sempre será César. É, então, mas nesse mesmo nesse mesmo mas nada temo sempre serei César, aí olha só o que vem em seguida, hein? Agora, vem aqui ao pé do ouvido, à direita, sou surdo do outro lado e me diz o que pensas desse homem. Ou seja, aqui é o que falam que não existe na biografia, não existe nada na história, Nas histórias escritas na biografia de Júlio César que indicasse que ele fosse surdo, que ele não escutasse bem de um dos lados. E aqui é o que falam que o Shakespeare coloca deficiências, né? assim, alguma coisa no próprio Júlio César para mostrar que o cara era só que nem uma pessoa que nem a gente, né? Pode ter essas coisas e ser um Júlio César, né? Exatamente. Ah, não, e isso tinha até muito recentemente, na Segunda Guerra, qualquer deficiência eles, o presidente americano botava, não dizia que era um cadeirante, Estava sempre se escondendo porque ele tinha que mostrar a força dele. como se a força dependesse de ele ser fisicamente forte, né? Ou não ter nenhum defeito físico, né? Então, isso é muito legal, né? Imagina isso em 1599. É o toque do mestre do Shakespeare. É o toque do mestre. Ele sai, né? E fica, sobra ali um casca, né? Que é um, surge um outro personagem que não tinha aparecido antes, que vai contar fazer as fofocas ali, né? Que daí o Bruto começa a perguntar pra ele o que aconteceu e aí ele vai começar a fazer as fofocas, né? Falar que o César recusou três vezes a coroa, né? Sim, que o Marco Antônio ofereceu. Isso, é. Três vezes e três vezes ele recusou. Ele recusou, é. E aí ele colocou mais algo... Você achou tão engraçado? É que ele fala do... Empesteava o ar com um báfio tão fedorento ao ver César recusando a coroa que o próprio César quase morreu sufocado pois ele acabou desmaiando e caiu em cima da oferenda. Ele fala que o báfio estava tão ruim que... Foi que o César desmaiou. Ah, é. É uma coisa trágica e a gente acaba dando risada do jeito que é contado aqui, né? E aí ele quer saber o que o Cícero que o Cícero é um dos grandes senadores falou. Sim. E o que o Cícero falou? Porque ele seria a voz da sabedoria. Ah, ele falou bastante mas ele falou grego eu não entendo grego. O boca vem pela metade já falou, falou, falou bastante. Mas falou grego eu não entendo grego. É, foi engraçada essa fala, né? Bem, se eu responder estarei contando uma mentira deslavada. E é bem verdade que algumas pessoas entenderam as palavras de Cícero e trocaram sorrisos e assentiram assentiram com a cabeça. Mas pra mim era tudo grego. É uma figura, né? É daí que a gente fala que tava falando grego aonde que a gente a gente tem essa expressão, né? Ah, eu não sei pra mim era tudo tava falando grego, né? É uma figura, né? Pro Casca também tava falando grego ele não entendeu nada. Ah, e aí vai, né? E aí ele ele termina também com uma bandeira vermelha ali no fim, né? César sobre o touro e mandou vamos te derrubar ou perecer tentando. Então eles já dizem aqui o Cássio, né? A fala do Cássio a última fala é num discursão do Cássio ele diz que ou vai derrubar ele ou vai morrer tentando. E aí trovões relâmpagos que é pro pessoal acordar e ver a cena 3. É, temos mais uma tempestade aí famosas no nas peças, né? Do Shakespeare e lembrei que a gente depois vai a gente sempre tá fazendo outras leituras, né, Malu? Mas a gente também tá lendo Ulisses e também a gente vai ter coisas relacionadas com tempestade lá também, né? Então olha aí, ó nossas leituras se conversando aqui. Contrando, né? Bem quando a gente leu esse capítulo é bem quando vai começar a tempestade lá. Ontem a gente saiu ontem, pra quem viu ontem, quarta-feira foi capítulo 12 o pessoal tava bem faceiro na beira da praia O 13 O 13, né, Malu? O 13 tava na Uzica tava na beira da praia vendo o noitecer e aí eles tão saindo de lá porque vai começar a chuva. Sim. Gente, então é isso. Vamos para a cena 3 e aí e Cícero se encontram. Casca eu disse que não entendia Cícero mas acho que agora Cícero vai parar de falar grego e vai falar a linguagem de Casca pra eles terem uma cena juntos. Tá apreensivo o Cícero porque vê que o Casca tá com medo nos olhos. e ele fala que tá tendo a tempestade né então ou seja tá aparentemente tá tá ali um o cenário não é muito promissor né e o Casca fala que teve não premonições mas ele fala que teve que viu perto do Capitólio viu um leão que me encarou e então se foi soturno né ele fala assim quando ocorrem tantos prodígios juntos não me digam existe explicação é natural essas coisas eu creio são portentos assinalando a terra onde acontecem ou seja ele tá ali meio que querendo falar que são premonições de coisas que boas coisas não virão né e o Cícero fala é um tempo conturbado realmente né aquele cara mais da razão mas o homem pode interpretar as coisas a sua maneira sem vinculação ao sentido final das próprias coisas né amanhã César vem ao Capitólio né e aí eles perguntam se o César vai pro Capitólio no dia seguinte e aí eles confirmam que sim né e aí o sai Cícero e entra o Cássio né sim e aí o Cássio e o Casca começam um pouco a conspirar mesmo aí fica bem mais claro né sim e a coisa não pode ser do jeito que tá que tá tudo se armando pra virar uma pra república cair e César ser nomeado grande imperador sim então o Cássio diz que tá armado que ele que ele é indiferente a todo risco ele ameaça né o Casca e o Casca diz olha tu tá falando com o Casca eu não sou um delator despudorado sim pode falar pra mim as coisas né aí eles o Casca fala de fato Cássio os senadores querem declarar César rei amanhã mesmo né ou seja então o Casca tá falando os senadores tem essa intenção ele andará por terra e pelos mares usando uma coroa aonde vá exceto aqui na Itália isso é o que dizem né então aí fica isso aí é a o Casca tá falando pro Cássio isso daí e o Cássio fica inconformado e ele fala assim porque aceitar então que César reine um mero homem né como que um um mero homem pode reinar né então ele tá com aquele negócio ali ele o Cássio conta que eles têm uma um trato né é de uma conspiração e que eles muitos romanos do valor mais alto a empreitarem comigo uma aventura né e qual vai ser essa aventura a aventura de matar o Júlio César então já tá tudo armado ali entre eles e aí entra o tal do Sina sai o tal do Sina ele pede o Sina entra pra pedir pro Cássio conquistar o bruto pra causa deles e o Cássio fica tranquilo que ele já tá no papo pra praticamente falar isso em outras palavras e aí a gente viu que realmente ele tá ele foi como um estoico meditar sobre o assunto mas ele tava bem inclinado né sim segundo segundo o Cássio ele fala que três quartos de sua alma nos pertence é bem categórico com a quantidade né ele termina mais uma frase do Cássio é mais de meia noite antes da aurora vamos chamá-lo e conquistar sua alma sim né o César tinha dito que pessoas como ele vem através da pessoas como ele Cássio vem através da alma e ele tá disposto a conquistar a alma de bruto sim é esse é o nosso começo preparem-se preparem-se essa capa aqui é bem bonita né Malu toda roxinha aqui isso aqui tá tatinhoso né eu gostei olha sinceramente gostei mais dessa é assim mas é que a cor ao menos é bonita né quando você olha aqui do ladinho assim ó mas assim porque aqui a estátua tá tão bonita né e aqui ela tá toda tá aqui tá bem bonita né dá até impressão que o rapaz tá olhando mesmo é pra gente é e as estátuas eu vou lembrar do Bloom lá do Ulisse mas tudo bem gente pois é tudo leva ao Bloom mas também tudo se conversa né tudo se conversa quando eu vi a gente tava lendo ele tá toda hora falando de Shakespeare porque ele tá toda hora se remetendo a Shakespeare pois é eu falei assim ah não acredito a gente tá sempre conversando com tudo e daí quando eu li também a questão aí da divina comédia e eu falei assim ah pronto a Malu vai se deliciar porque é uma leitura que ela ama ele falou essa história e eu falei já eu adorei adorei a história eu gosto eu gosto e tá tão legal esse essa leitura da Renata porque daí ela vai botando chamando atenção pras pessoas e botou essa aqui nesse círculo por causa disso um dia a gente todo mundo tinha que escrever a sua divina comédia pra poder assim colocar onde quiser o que quiser sim isso sim é uma coisa é ir até o fundo mas essa então é a nossa estreia de uma peça histórica no nosso projeto Shakespeare aqui das primas e acho que tá começando bem né Malu acho que sim acho que sim tá começando bem com bastante maldade como só poderia ser sim é isso aí vamos seguir é e ó o pessoal que gosta lá de acompanhar não fica com medo não porque a gente lê uma peça por mês mas pra quem quer dá pra ler a peça de uma vez só eu falei de uma sentada assim e ver e se quisessem ah e ler ler o primeiro ato assistir o vídeo sim ou ver o vídeo depois do primeiro ato é e acompanhando assim tá sendo legal esses vídeos assim fazendo aos poucos pra que a gente medita mais sobre cada coisa né é finalmente acho também pra gente fazer um vídeo sobre todo uma peça né um vídeo mais longo mas eu acho que assim fica bom né daí cada um pode assistir no seu ritmo também pode e a gente sempre deixa algumas dicas né como todas as outras peças até agora tem aquela leitura naquele canal que é disponível lá no youtube depois eu vou deixar o link aqui nesse vídeo também pra quem quer acompanhar fazer o shadow reading em inglês aí você pode pegar uma edição bonita como essa aqui ou pode pegar o texto aí é disponível também em inglês e acompanhar escutando é legal porque dá aquela impressão de estar no teatro né por você ouvir as vozes e tem na tempestade tem as trovoadas e tal então é bem legal assim pra não tem oportunidade de ver não é uma encenação porém você tá lá escutando e é como se se fosse aí e a gente essa é muito legal é legal mas em peça ela ganha ainda isso é porque às vezes por exemplo a gente quando eu você assistir por exemplo aquela encenação do Hamlet aquele filme ele é ele é se não me engano ele é 100% fiel ao texto não é assim todas as falas estão presentes mas aí você não vai pegar o livro e ficar olhando o livro enquanto você quer assistir né você quer ver ali a encenação então a parte legal de você só escutar é que você ao mesmo tempo que você tá lendo ali você também tá tá ali meio que imerso naquele é os tons de voz é como se fosse uma interpretação só que sem é no radinho é é muito mais legal que assim do que ebook por exemplo é uma experiência diferente porque além de tu tá ali acompanhando e vendo essa coisa da do stack geralmente as peças de Shakespeare tu consegue essas gravações com grandes atores grandes vozes né então é muito legal é muito legal se delicia isso então a gente espera vocês para o próximo até o próximo ato até o próximo eles não fechavam acho que eles deixavam rolar toda a peça mas aqui a gente vai fechar as cortinas e voltamos semana que vem com mais um ato de Júlio César isso aí tchau até a próxima